Música Em nome da nossa Secretaria de Política para as Mulheres que organiza a luta das mulheres Jussara Neves É cumprimento a todas as demais companheiras aqui presentes no que chamamos de mesa de abertura um anel em pé uma moça de luta Estamos direto aqui do ginásio de esportes em Lauro de Freitas para acompanhar o primeiro campeonato feminino de Jiu Jitsu Eu estou aqui ao lado da prefeita Moema Gramacho que já é prefeita aqui no município pela terceira vez foi deputada estadual quarta vez foi deputada estadual foi deputada federal e vem acompanhando a luta da mulher aí há muitos anos Prefeita, quatro vezes a senhora está na gestão dessa cidade e hoje vivendo um momento único, singular um momento que inaugura uma nova posição para a mulher no esporte não é isso? Então, as mulheres já demonstraram que são de luta de várias formas de luta e dentre elas também o Jiu Jitsu e aí está comprovado que lugar de mulher é onde ela quiser e no esporte ocupando um esporte que historicamente foi ocupado por homens Então, as mulheres aqui estão mostrando que elas são tão boas em tudo que fazem e também no Jiu Jitsu Olha, eu queria, inclusive, convidar o secretário de esportes aqui, o Wilson e talvez até a deputada Alice Portugal para poder entender um pouco mais e explicar para o público como é que funciona essa parceria da senhora com o PCdoB porque já é a segunda gestão da senhora em que o secretário de esporte acompanha seu mandato isso significa produtividade e resultado, né? Olha, a parceria com o PCdoB ela acontece no país inteiro e Laro de Freitas sempre teve essa parceria desde o meu primeiro mandato porque são pessoas que são de luta, combativas e tecnicamente também muito preparados portanto, eu tive o primeiro secretário que foi Vicente e agora o Wilson e para nós, assim, é um motivo de muita honra porque é uma parceria que acontece em Laro de Freitas e no estado da Bahia também e a nível nacional nós já tivemos ministro de esporte que era do PCdoB aqui na Bahia nós temos secretários que são de trabalho, esporte e lazer que também é do PCdoB e aí fazemos essa ponte, essa parceria que tem dado certo Olha, a gente está conversando aqui com a prefeita e falando para o público dessa ligação, dessa interligação dessa interdependência dessa sinergia que vocês do PCdoB tem com o Partido dos Trabalhadores e principalmente aqui em Laro de Freitas É uma sinergia histórica, né? Você viu que acabou de encostar aqui com a gente é uma deputada Alice Portugal Ainda não tinha nem visto Falar de sinergia citando Alice Moema é uma sinergia que vem desde da luta sindical, né? Eu sou... Eu me sinto herdeiro, assim desse processo Primeiro pela relação de carinho na minha formação que a Alice sempre teve comigo e pela forma que a prefeita carinhosa, zelosa que a prefeita Moema Gramacho trata comigo estando na gestão Então a relação do PT e do PCdoB aqui fora a relação histórica que nós já temos é uma relação admirada fora do município nós temos uma relação de construção coletiva de assumirmos o desafio de liderarmos pela prefeita continuar mudando os rumos da cidade é um desafio que não nos intimida mesmo já estando vivendo a quarta gestão sabemos que temos desafios novos mas temos plena consciência da nossa maturidade do nosso conhecimento da cidade da capacidade nossa de responder aos problemas mais simples e mais complexos e temos aí a expectativa de continuar oferecendo à nossa gente o caminho para fazer de laura de freitas uma cidade cada vez mais inclusiva cada vez mais justa cada vez mais solidária da gestão para a nossa gente e de nossa gente para a gestão Olha, essa palavra da gestão para as pessoas das pessoas para a gestão é o que a gente realmente vê inclusive na luta diária da deputada aqui a que a gente acompanha muito a deputada Alice e ontem nós falávamos sobre a para o para campeonato de Jiu Jitsu e hoje o primeiro campeonato para mulheres eu imagino o quanto uma pessoa que tem o seu legado esteja hoje orgulhosa disso Sem dúvida é um momento especial é constituindo a verdadeira face da inclusão pelo esporte então o trabalho que Moema realiza como prefeita de laura de freitas generosamente abrindo espaço para a realização desses eventos o Wilson como secretário hábil para captar patrocínios como o da Bahia Gás como o da Sudesb através de emendas do orçamento que a gente põe a Sudesb e faz a multiplicação dos pães para que aconteçam eventos como esses então são parcerias múltiplas para essa integração social o esporte integra socialmente o esporte tira da rua o esporte ensina a ganhar e a perder isso é muito importante na construção do caráter a dignidade, disciplina disciplina, saúde e a possibilidade de formar campeões não é à toa que na Bahia nós tivemos quatro medalhas olímpicas porque o governador Rui Costa manteve o estímulo ao esporte cortado por Bolsonaro que acabou o Ministério do Esporte então isso aqui de fato faz a diferença no desenvolvimento humano que é o desenvolvimento humano é obras, construções, rodovias mas o principal é esse que está sendo realizado aqui nesse momento parabéns prefeita parabéns secretário e a toda a Laura de Freitas que abriga o esporte dessa vez o esporte feminino o jiu-jitsu feminino que está fazendo a diferença no tatame e ajuda a fazer a diferença na vida olha, realmente é muito emocionante está lotado o ginásio a participação popular é muito grande a participação empresarial também nós da Rede Sempre estamos cobrindo todo o campeonato com exclusividade através aqui da Fox Play TV que eu quero apresentar para vocês o Ederaldo o que é a Fox Play TV? é um aplicativo que você pode colocar no seu celular no seu Smart TV e assistir mais de 100 canais Ederaldo, você que é filho da casa filho de jambeiro conta para a gente a emoção de ser um dos patrocinadores desse primeiro campeonato feminino de jiu-jitsu isso é para ficar na história das mulheres no Brasil todo para mim é uma honra fazer parte da história das mulheres porque é um privilégio meu estar apoiando esse esporte a Fox vem apoiando o esporte desde o ano passado ela vem apoiando dentro do jambeiro a Copa Jambeiro esse ano nós começamos com o torneio e estamos ainda nessa caminhada e esse ano nosso intuito é fortalecer o esporte dentro de Lauro de Freitas esse é o trabalho da Fox a gente vai trabalhar dentro disso com o apoio do secretário que abriu as portas para a gente da prefeita da lista deputada então assim a gente está numa alegria sem tamanho, sabe? então o nosso aplicativo faz com que todo mundo tenha acesso a esse conteúdo a saber do esporte porque Lauro de Freitas é uma cidade do esporte também não só do esporte como essa cidade é belíssima então a gente quer que as pessoas entendam que essa cidade é muito boa de morar e quem é daqui faça a questão de ser daqui não saia de Lauro de Freitas porque aqui é muito bom de viver uau! e tudo isso pela frequência do Canal 1 TV sempre levando a Bahia levando Lauro de Freitas para o mundo Olá gente estamos aqui no ginásio de esporte a gente está acontecendo esse grande evento estou com ele aqui Ricardo para conversar um pouco com a gente aqui sobre esse evento falar um pouco também da sua trajetória dentro desse esporte e com essa galerinha que é muito importante muito bom dia Ricardo fala com a gente aqui da Fox TV sempre bom dia em primeiro lugar queria agradecer a presença da Fox aqui fazendo a cobertura do nosso evento é muito importante isso divulgar o esporte baiano esporte feito aqui na Bahia aqui em Lauro de Freitas mais especificamente poder divulgar para toda a comunidade aqui da cidade a gente hoje está realizando o primeiro evento bom, deixa eu explicar um pouquinho a Federação Baiana de Júdice MMA já existe há 11 anos só que esse é o primeiro evento que a gente faz exclusivo para as mulheres com certeza o primeiro evento exclusivo para as mulheres no estado da Bahia então foi uma ideia que a gente já vinha desenvolvendo junto com o pessoal aqui da Secretaria de Esportes aqui de Lauro de Freitas junto com o pessoal da SPM que é a Secretaria de Política para as mulheres do estado da Bahia a gente sempre tocando ideia vendo o crescimento a participação das meninas nos nossos eventos abertos nas competições do Campeonato Baiano vem crescendo a cada ano a presença das meninas e a gente achou interessante tentar fazer um evento exclusivo para elas e por incrível que pareça superou todas as expectativas a gente imaginava termos 100 meninas competindo hoje estamos aqui com 250 então o evento já é um sucesso mesmo antes de começar e a gente com certeza no próximo semestre teremos outra etapa do evento Mulheres que Lutam já constando como ranking do Campeonato Baiano porque esse aqui hoje apesar de estar nas regras de uma competição oficial a gente hoje ainda não tem ele constando no ranking mas no próximo evento com certeza a gente vai estar com ele aí no ranking da Federação vamos conversar agora com a deputada Olívia Santana, que é presidente da Comissão de Direitos da Mulher na Assembleia Legislativa aqui do Estado da Bahia. Deputada, a gente sabe o quanto a mulher já vem avançando em diversas áreas. Dentro do esporte ainda existem muitas limitações e muitas dificuldades e hoje esse evento como primeiro evento específico para mulheres que lutam jiu-jitsu é realmente uma grande conquista. Com certeza, a Federação Baiana de Jiu-Jitsu está de parabéns, que é lugar de mulher, é onde ela quiser. E hoje nós estamos neste evento, mulheres que lutam, ter mulher no tatame sim, lutando, participando, fazendo aquilo que elas querem fazer. Então é muito bonito ver esse ginásio repleto de mulheres. Uma grande conquista para todas nós. Enorme, porque essa mulher está sendo por mulheres e mulheres lutando e mostrando sim o seu talento no esporte. Como eu disse, lugar de mulher é onde ela quiser. Estamos aqui com Michelle Franca, ela vai falar um pouquinho aí do que ela está representando e representando também aqui neste evento Mulheres que Luta, que é muito importante aqui em Lauro de Freixo. Michelle, fala um pouquinho com a gente. Bom dia, agradecer a presença de todo mundo aqui hoje no primeiro Mulheres que Lutam, que seja o primeiro de muitos. Hoje eu estou aqui representando a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia e a gente vem aqui. Hoje é um dia de celebração, a gente sabe o custo que foi, a luta que foi para fazer um evento desse. Muita gente ainda não enxerga o jiu-jitsu como modalidade a ser apresentada para as mulheres. E hoje é o dia de celebrar, para dizer que as mulheres podem sim, inclusive, fazer o que quiserem, que é lutar modalidade de luta. A alegria de ver, está vendo aqui mais de 200 atletas, seja na faixa etária infantil, adolescente, juvenil. A importância dessa integração com as mulheres, seja ela qual for a faixa etária. A importância é maravilhosa. O esporte, a gente sabe a importância do esporte na vida. E uma modalidade que a gente não costuma ver as mulheres presentes, eu acho que valoriza ainda mais o papel da cidade de Lauro de Freitas, do governo do Estado, da Bahia Gás, da Sudésima, da própria federação, que é uma grande parceira também da gente, em acreditar nessas meninas e cada vez mais proporcionar espaços para que elas possam ter esse incentivo dentro do jiu-jitsu, principalmente no jiu-jitsu, que ainda é considerado uma modalidade masculina. Ontem nós tivemos a primeira Copa para atleta com a presença de mulheres e nós esperamos que essa seja a primeira de muitas, mas que a gente só cresça daqui para frente. A fase de esporte, campeonato Mulheres que Lutam, eu vou conversar aqui com o professor Ribeiro, que é atleta, atleta mundial, corredor de Londres, de São Paulo, de Nova York, e que está trazendo aí a quarta corrida para mulheres no próximo dia 20 de março. Professor, qual a importância desse evento para o esporte aqui no município? Olá, Patrícia, Rede Sempre. É muito importante para a formação dos atletas e oportunizar os moradores, os munícipes de Lauro de Freitas e região metropolitana de vir assistir o evento e ter a oportunidade de conhecer regras, porque toda modalidade esportiva tem regra. E no jiu-jitsu, existem regras e particularidades diferenciadas. Sem dúvida alguma, a questão ligada à disciplina é muito importante no esporte. Mulheres que Lutam, eu estou com essa galerinha aqui, do CT Cafofo de Camaçaria, eu vou perguntar aí o nome de cada um aí, dessa galerinha que vai lutar aqui hoje no ginásio de esporte em Lauro de Freitas. Como é o seu nome? Laura Júlia Sperte Araújo. Quantos anos? Nove. Faixa? Amarela. Primeira luta, Júlia? Primeira luta. Está alegre, está feliz de competir hoje? Estou, muito. Quer mandar um abraço para quem? Para a professora Azama, que sempre está com a gente, sempre apoia a gente. Tá, eu estou agora com quem? Emanuele de Assis Soares. Qual é a sua faixa? Amarela. Quer mandar um abraço para quem? Minha mãe, Elisama de Assis Soares. Está muito feliz hoje? Muito. Vai ganhar luta? Vou. Isso aí. Eu estou agora com? Raimundo da Navarra do Santos. Qual é a sua faixa? Cinza e preta. Está alegre hoje para lutar? Quer mandar um abraço para quem? Para a minha mãe. Eu estou com a? Melissa Campos Alves. Está feliz hoje? Estou. Quer mandar um abraço para quem? Meu pai. É? Ele está aqui? Não? Não veio? Então manda um beijo para o pai aí. Um beijo, pai. Eu estou com ela. Quem é que é ela que é agora? Que é a lutadora? A Ana da Júlia Araújo Matos. Qual é a faixa? Cinza e preta. Está feliz hoje? Muito. Vai ganhar luta? Vou. Quer mandar um abraço? Para meu pai e para minha mãe. Isso aí. Vem a tia. A próxima aí, faixa branca, primeira luta. Como é o nome da tia? Como é seu nome? Flaminha. Está feliz? Vai ganhar luta? Quer mandar um abraço para quem? Para a zona. Acabou. Está aí CT com a fogo, com a maçaria aqui no Mulheres que Lutam. Vamos para frente. Eu acredito. Obrigado.